Agora vamos ver a inflação. Tá? Zero um. O core. Zero um. O core. É, não, porque tá aqui em português, eu demorei a... Será que a gente vai ter uma outra interpretação, Motinha? Vamos lá. Aqui, amigo, acelera a Fed. Se preocupa, Fed. Reforça a Fed. Esquece a inflação. Foca no mercado de trabalho. Foca em não deixar o pouso forçado. Aí vem um dado de hoje que fala, opa, a renda pessoal, que é aumento de... Isso estimula o Fed a ser mais... Dolvish. Aí vai aquela questão. Copo meio cheio, meio vazio. Isso vai ser positivo porque o mercado vai entender que tem espaço pra cortar juros ou vai gerar a interpretação de que o Fed tá atrasado? Eu acho que... Atrás da curta. Eu acho que vai dar a sensação que, poxa, a Fed, você ainda tem muito instrumento pra recuperar, pra trabalhar, entendeu? Por exemplo, eu juro por Deus que eu não tô vendo nenhum mercado agora, tá? Se alguém fosse... E aí, Motinha, o que você acha? Eu acho que é DXY se enfraquecendo. Pra baixo, tá? Confirmado. Bolsa americana, SP500. Eu morro de medo que tá em máxima histórica, tá? Mas, Motinha, para de enrolar. O que você acha? É... Pra cima. Eu acho que seria pra cima. Eu tô viesado, senhores. Eu tô viesado que a gente pode... Que o mercado pode entrar de novo na narrativa de caixinhos dourados. De... É... Good Lux. Só uma pequena lembrança. O mercado já entrou nessa narrativa, há uns 12 meses atrás, e deu com burros d'água, tá? Então, narrativas, às vezes, não se confirmam. O que eu tô querendo passar, que é a minha maior obrigação, meu maior dever fiduciário com vocês, são essas visões de médio e curto prazo, mudança de narrativa, o que que fazer. Essa, pra mim, é o meu maior comprometimento com vocês. É antecipar a narrativa. Eu não tô aqui pra contar a história do que aconteceu semana passada. Tem vários caras aqui na Frelima que contam a história do que aconteceu ontem melhor do que eu, tá? Se tu quer saber o que aconteceu ontem, tá cheio de morning call aí que tu vai falar, pô, os caras contaram a história de ontem bonita mesmo, tá? Aqui não. Então, aqui, o objetivo máximo nosso, a nossa plenitude, a nossa felicidade é antecipar mudança de narrativas e mudanças de preços nos ativos globais barra Brasil.